10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas queria te pegar um tiro na testa E ele te, ele te encrepa E ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça